Boa noite, boa noite, olha a hora que nós estamos saindo aqui de Pedra Azul, fazendo entrega até agora nesse horário, olha 21 horas e 9 minutos saindo aqui agora de Pedra Azul, a noite, hoje dia 16 de novembro de 2023, as 21 horas e 9 minutos saindo aqui de Pedra Azul, fazendo entrega até agora, agora a gente vai para o Poço Faisão descansar, segunda-feira dá prosseguimento aí as entregas. Um abraço a todos aí de Pedra Azul, um abraço a todos aí que estão me acompanhando aí no Facebook, no Instagram e que Deus abençoe a todos vocês aí, viu? Um abraço, fica com Deus. Tenham todos um bom fim de semana aí, uma boa noite.